E aí, ousados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar três ideias de renda extra que você pode ganhar mil ou até mais todos os meses na sua conta. Isso com umas ideias simples que requer trabalho. Lógico, nenhuma ideia aqui é mirabolante que você vai sair ganhando dinheiro, baixando o aplicativo, como tem gente que tenta induzir por aí. Aqui eu vou tentar dar ideias, trabalhosa sim, porém que você pode ganhar uma renda extra muito legal aqui. Primeiro eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, que isso ajuda a gente a crescer cada vez mais. Aproveito também para agradecer todo mundo que já é inscrito. Somos mais de 12 mil seguidores aí, então muito obrigado a todos. A primeira ideia que eu vou dar para vocês é sobre aulas. Aulas de reforço, aulas de espanhol, inglês, informática. Ah, Silvio, mas eu não sei nada. Eu tenho certeza que tem gente que às vezes quer aprender a mexer no celular. Tem idosos, escola de idosos que às vezes querem aprender a mexer em informática, Word, Excel. Eu tenho certeza que tem alguma coisinha que você sabe. Ou até mesmo aulas online, aulas digital. Esse mercado é o mercado que mais cresce aí no mundo. Então você que tem algum dom, você que tem algum talento, finanças, investimento, fitness, enfim. Tem uma infinidade de produtos. Eu aconselho todo mundo a entrar no digital o mais rápido possível. Criar um Instagram, tentar se desenvolver. O futuro é digital. Então se você ainda não está com Instagram, com alguma página, ou se você ainda não tem algum projeto que envolva digital ou assuma o peso na digital, eu tenho certeza que nos próximos anos você vai sofrer cada vez mais. Então a primeira ideia é aulas, que tem o tradicional, o inglês, o espanhol. Mas também aulas digitais, onde você pode se desenvolver, montar um curso, enfim. Infinidade de coisas aí. Então a primeira dica renda extra aí pra vocês é dê aula de alguma coisa. A segunda dica que eu vou dar pra vocês, que também é muito boa, é assistente virtual. Tá na moda agora, eu tô recebendo muito direct de pessoas, ah, eu quero ser seu assistente, ah, eu quero trabalhar no apenas negócio, ah, isso, aquilo. E muita gente aceita esse trabalho, porque eu posso pegar um assistente para marcar reuniões, eu posso pegar um assistente para ir atrás de parceria, eu posso pegar um assistente para divulgar meu trabalho. E às vezes, se eu contratasse uma pessoa para trabalhar comigo, eu ia ter que pagar mil reais, oitocentos reais, não sei, eu ia ter que fazer um acordo assim, mas dificilmente uma pessoa aceitaria para ganhar menos de mil reais, que é o salário mínimo, mil e onze reais, mil e cem reais, se eu não me engano. Agora os assistentes virtuais, eles, por duzentos, trezentos, quatrocentos reais, eles aceitam. Então você pode ser assistente virtual de cinco páginas, dez páginas, ou você pode ser o social media dessas páginas também, ajudar em postagens, fazer criação de roteiros, de vídeos. Enfim, eu tenho certeza, se você oferecer um bom preço para alguém que está prestando, se você ficar o dia inteiro na internet, pegar dez canais de YouTube e oferecer para dez, vinte, trinta por dia, eu tenho certeza que um vai aceitar. Então vamos supor que você cober duzentos reais para criar três postagens, cinco postagens para alguém, enfim, ou criar roteiros, ou pega assuntos que você gosta e que aí não trabalham. Então eu gosto de investimento, se eu precisar falar de investimento para outras pessoas, não seria um trabalho para mim. Agora vamos supor que você gosta de futebol, você pega páginas relacionadas a futebol. Puta, eu gosto de saúde, fitness, você pega páginas que é ligado por isso. Porque se você gosta de saúde, se você gosta de futebol e eu te der assuntos de investimento, você não vai gostar, vai virar um trabalho, aí duzentos reais vai ser muito pouco, porque você vai ter trabalho de pesquisar, você vai ter que fazer um monte de coisa para ter essas informações. Então vale a pena você ir atrás de assuntos que você já gosta. E também, volta a bater na tecla de você criar uma página, criar algo relacionado ao assunto que você gosta, para aí sim, no futuro, isso ser uma renda extra e depois até a sua renda principal aí. Até dar uma dica para vocês, o Apenas Negócios, por muito tempo, foi uma renda extra que eu tive. E hoje é a minha renda principal. Então, você vê que começa com um hobby, depois você começa a ganhar uns trocados na página e depois, quando você menos vai esperar, ela vira a sua renda principal aí. Lembrando que a Apenas Negócios tem três anos de vida só, é só o começo, como eu brinco com muita gente aí. E falando agora, antes de eu falar sobre a terceira dica de renda extra aí, eu vou deixar para vocês um e-book com mais de centímetro e ideia de renda extra. Alguma ideia vai servir para vocês, não é possível. Então já falei ele no começo do vídeo, deixo ele aqui no link na descrição também. A última ideia que eu vou falar para vocês é rifa. Eu bato muito nessa técnica, tenho até amigos que me zoam, mas eu acho que a rifa é importantíssima. Estamos chegando aí no Dia dos Pais, então vale a pena você fazer uma rifa sem números, um perfume, uma camisa de time, enfim, você pode inventar diversas coisas. E se você vai vender uma rifa, puta, compre uma rifa aí, ninguém vai comprar. Agora, se você falar que é um projeto, que você quer iniciar uma empresa, você quer montar um Instagram, você quer montar um negócio, ou duas coisas que o pessoal ajuda. Uma, se você quer montar alguma coisa, eu acredito, empreender, essa visão toda, muita gente tem interesse, muita gente ajuda. A segunda coisa, se você está com um problema familiar, puta, estou precisando de dinheiro para isso, para aquilo, ou vai nascer meu filho, essas coisas que eu acho que o pessoal ajuda muito. Então, uma rifa, rifa por rifa, é difícil vender. Agora, se você tiver um propósito, e ficar jogando nos grupos do WhatsApp, eu tenho certeza que vende rapidinho, sem números aí, e você sem números dá 10 reais, você ganha mil reais aí, em menos de um mês. Então, essas foram as ideias, volto a dizer, tem e-book da Levante, também aqui no nosso link, aqui na descrição do nosso canal do Telegram. E se você busca renda extra, eu deixo no nosso canal do Telegram, toda semana, e-books gratuitos, e ideias de renda extra, e também vagas de emprego, e cursos gratuitos. Então, se você está precisando de alguma vaga, se você está precisando de algum emprego, eu tenho certeza que alguma dessas vagas, e algum desses empregos, pode te ajudar. Então é isso, muito obrigado a todos, é só o começo, e até uma próxima.